Olá, seja bem-vindo ao canal Via Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou trazer um unboxing e primeiras impressões a respeito desse fone de ouvido aqui da Havit, o H2002D. Um fone de ouvido aí para ser mais em conta para você que é gamer ou deseja aí ter uma experiência de áudio um pouco mais diferenciada daqueles fones de ouvido aí de 60, 70 reais, você vai investir aqui nesse produto em cerca aí de 150 a 220 reais. Eu já trouxe outros fones de ouvido gamers aí, vão estar no card, no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo e sem mais delongas, vamos trazer aqui a nossa experiência a respeito desse fone de ouvido. Vamos lá! Caixinha aberta, vamos ver aqui o que temos. É uma embalagem diferente, né? Nada de mais aqui na caixa, ele não vem com o adaptador P2, já do P3 para o P2, igual os outros modelos que eu tenho trago aqui, manual de instruções e manual de garantia. Vamos deixar a caixa aqui de lado e ver o produto em si. Nossa, ele é bem compacto em relação a caixa, hein? Eu acreditava que ele seria um pouquinho menor, mas ele é bem compacto mesmo, hein? Ele tem certa resistência para cá, ó. Diferente do... Astro, ele já está bem mais mole aqui para mim, né? Eu não sei se é tempo de uso, mas ele tem boa memória para cá, ó. Certo, de primeiras impressões, a borracha aqui é feita de corino, aparentemente, né? Ou um material bem próximo disso. Tem uma espuma aqui, ele pode acomodar bem as orelhas aqui, ó. Cabe uma orelha relativamente grande aqui, então não vai ficar socada a sua orelha aqui. Ele tem mais espuma para cá. A memória e o conforto das espumas aqui são relativamente boas, pelo menos aí em relação ao seu custo-benefício. E aqui em cima, ele também tem uma espuma para o conforto aqui e a acomodação da nossa cabeça. Essa parte aqui é de plástico. É um plástico, eu não sei se vocês conseguem captar aqui, ó. Não é um plástico brilhante. Não é aquele plástico black piano. É um fosco aqui, cheio de ranhuras aqui. Ele é dobrável. Tem várias fotos aí e vídeos, sim, que as pessoas dobram bem eles. Mas eu não acho que é uma boa ficar mexendo com esse tipo de coisa aqui na estrutura deles. Aqui, uma característica, ó. Eu não sei se vocês podem perceber. Ele é meio cobreado ou meio um preto cobreado, por assim dizer. Eu não sei dizer qual é o nome dessa cor aqui, mas ele não é 100% preto e com detalhes em branco ou prata. Aqui, por exemplo, é um prata, não é um branco. Na câmera, possivelmente, você deve achar que é branco, mas é um prata aí meio clarinho. Bom, aqui temos essa entrada, que eu não sei para que serve ainda. Eu vou dar uma olhadinha no manual. A princípio, um ponto negativo aqui, não gosto geralmente de fios expostos. Eles são mais fáceis de danificar, embora que este daqui é de nylon. Mas é preferido aí. Dos meus gatos, eles roem bastante esse tipo de material aqui. É ver e começar a comer. O cabo, ele é um cabo preso, diferente do rastro A10. Então, se você tiver problemas aqui com o cabo, puxar alguma coisa aqui, provavelmente você não vai conseguir trocar isso daqui facilmente. Vai ter uma boa dor de cabeça. Ele vem com ajuste aqui de volume, vem com mudo e desmudo aqui no microfone. Interessante. Legal, legal. O controlezinho aqui é bem compacto. E o microfone... Ah, tá. Ele vem com o microfone separado também, igual quanto um sem. Quando você faz um encaixe. Então, aqui temos o microfone. Essa parte aqui sai? Parece que sai. É possível trocar, então. Vamos fuçar aqui. Não sai tão fácil assim. Provavelmente eu vou rasgar essa daqui se eu tentar tirar aqui. O cabo, ele é feito de um cabo... Eu não sei se vocês já viram. Ele é meio encanado, por assim dizer. É como se fosse uma canaleta. É bem diferente. O legal é que você pode deixar ele no formato que você precisa. Ou bem, quase no formato que você precisa. Aqui é o encaixe dele, então. É um cabo comum. Ah, tá. Ele tem uma entrada certinha. Então, vamos ver aqui. Esta aqui. Encaixar. Quantidade de metros. Ah, ele já vem com o P2 aqui. Legal. Muito bom. Muitos fones não vêm com essa adaptação e algumas pessoas acabam não conseguindo utilizar no computador com a placa mais antiga, etc. E uma dica aí, uma curiosidade. Para quem utiliza no computador, geralmente as portas frontais tendem a ter ruídos e perca de qualidade aí dos fones de ouvido quando você utiliza na porta frontal. Esse tipo de adaptador aqui. Então, o ideal é que você conecte direto na placa-mãe na parte traseira. De cabos aqui. É um cabo de nylon. Mostra certa resistência. Mas, ele tem bastante cabo aqui. Deve ter um metro e meio aqui, mais ou menos. Eu vou olhar na caixa e confirmo aqui na descrição ou no texto aqui. Vamos fazer os testes aqui de som, qualidade de conforto, peso e tudo mais. E já volto aqui com vocês. Um minutinho. Bom, voltei aqui com alguns testes já feitos, pessoal. Bem, primeiro eu vou deixar aqui o teste de gravação com o microfone. Você vai poder ver aí como fica a gravação. Então, vamos lá. Olá, esse daqui é um teste de gravação com o microfone utilizando o microfone Havit H2002D. O que você achou do áudio? Comenta aí embaixo. Obrigado. Esse teste foi feito aí com o microfone na minha cabeça. Então, ele ficou bem próximo aqui do microfone. A minha cabeça e a minha fala. Como vocês puderem perceber aí, puderam perceber, o áudio ele fica bem claro, porém ele fica uma espécie de chiado aqui. Eu não sei se na parte aqui do cabo não está bem conectado ou se a parte do microfone não está bem conectada. Aparentemente, tudo me parece bem certinho. Então, fica uma espécie de pequeno chiado aí no fundo, mesmo o meu ambiente aqui estando todo bem silencioso. Aqui, da usabilidade do fone de ouvido, ele entrega boas qualidades na parte do som. Você consegue ter boas percepções de diferenças aí entre agudos e graves. Aqui, um detalhe das espumas, talvez vocês não consigam perceber. Eu usei ele aqui apenas por meia horinha no máximo e já ficou bastante suado aqui nas espumas. Eu não sei se na câmera eu vou conseguir mostrar isso aqui para vocês, mas ele já ficou... Ele não é quente, ó, aqui, consegui. Ele não é quente, mas ele já pegou um pouco de suor aqui, ó, no courino. Então, se vocês não tiverem cuidado aqui com ele, provavelmente ele tende a danificar bem mais rápido. Então, ou então em dias quentes e longas horas de gameplay ou de escuta de música, provavelmente você vai ter aí um microfone bem suado, por assim dizer. A respeito da percepção do áudio no jogo e nas outras coisas, ele tem uma boa percepção. Ele faz boa distinção aí da localidade. Não é um 5.1, um 7.1, etc. Mas você consegue ter uma boa noção dos inimigos vindo para a esquerda, direita e até um pouquinho na parte traseira aí, pelas suas costas, no caso. Jogando Resident Evil, me pareceu bem adequado aí o Resident Evil 4 utilizando ele. Bom, pessoal, de opinião final aqui, de primeiras impressões que eu tenho esse fone de ouvido aqui, é que ele é um bom fone de ouvido, porém com algumas ressalvas bem relevantes, por assim dizer. A estrutura aqui é bem confortável, você não sente o peso dele na sua cabeça, ele é bem confortável. Ele deve pesar em torno de 200, 300 gramas, eu vou deixar a medida exata aí na tela. E você não sente ele na cabeça, a estrutura dele é bem leve. Ele tem boas estruturas aqui, mixado entre metais e plásticos e couro. Porém, a parte principal aqui, o que provavelmente vai danificar mais rápido é esse couro. Principalmente por ele absorver mais o suor aqui, mais rapidamente e fixar. Se vocês olharem aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar ainda, mas ainda tem suor aqui, ainda está brilhante do suor aqui. Então, vocês têm que ter um bom cuidado aqui com esse microfone. Depois que terminarem de utilizar, fazer a limpeza, fazer a manutenção correta dele, né, para o suor não ficar aqui, as espumas, eu diria que é um bom ponto fraco aqui desse fone de ouvido. Provavelmente é o que vai ter mais facilidade aí de estragar nesse fone de ouvido. Com isso, então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Caso tenha decidido aí pegar esse fone de ouvido e quiser dar uma forcinha aqui para o canal, o link de afiliado vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e tchau, tchau!